O distrito de Rio Grandina recebeu hoje um casal de médicos cubanos que vai atuar na unidade de saúde Jofre Pereira da Costa. Eles foram apresentados à equipe de profissionais do posto. Nós esperamos fazer um ótimo trabalho. Temos uma equipe completa. Nosso trabalho está enfocado no princípio de atendimento à saúde familiar. Nós vamos cumprir com o que venimos a fazer aqui que ajuda a todos os pacientes que precisam de nós. Além dos médicos que chegaram, mais duas enfermeiras também vão integrar a equipe do posto. Para o secretário de saúde, o programa Mais Médicos representa mais atenção à comunidade. Eu espero que a gente diminua a necessidade da população de atenção básica. E com isso diminua o fluxo no Raul Sertã. Muita gente vai no Raul Sertã pegar uma receita, pedir um exame. E o lugar de pedir exame, receita, é no posto de saúde. A comunidade de Rio Grandina estava carente de profissionais da saúde. Com a chegada dos médicos cubanos, os atendimentos serão realizados não somente no posto, mas também na residência de cada família. Agora sim, os médicos estão com bastante disposição para trabalhar. A gente vai fazer visita domiciliar, vai ter atendimento aqui no posto. Então, como são dois médicos, vai ter como abranger todo o Rio Grandino. Dona Selma aprovou. Agora, ela não vai mais depender de atendimento médico fora do seu bairro. Estava difícil para nós, estava muito difícil a situação. Porque vai em um lugar, ah não, tem que carimbar lá no posto onde você mora. Aí vai dar a mesma coisa. Então, não tem como deixar de não ter médicos. Tem que ter médicos. Se não tiver médicos, fica difícil.